E no vídeo de hoje, você vai ver... E o Bach que abriu o jogo e revelou sim ter jogado em conta fake em outros campeonatos. E o Noblu, meu parceiro, confirmou de uma vez por todas, CPN Arena presencial. Bach esclarece Tintuzin, vai jogar, não vai, tá ocupado? Vamos ver o que ele disse. E o PH, afinal de contas, vai ajudar o cenário emulador? Galerinha, o vídeo de hoje tá apenas começando, mas você já sabe, eu falo isso sempre, deixa o like. O vídeo é um ego. Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins, link na descrição. Então, devido a outras paradas aí, eu tinha dado uma parada, mas eu vou voltar com força total aí. Ainda mais agora aí que o time vai precisar treinar pra dar aquela encaixada novamente. Então, vou estar trazendo essa evolução dos moleques com vocês. Me senti até aqueles caras que postam videozinhos, tropa. Tá ligado? Só as notificações aqui subindo. Plim, 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 plim. Venda aprovada, venda aprovada, venda aprovada, venda aprovada. Ai, cara. Vai tá cheio de polêmica, mano, o Board tá soltando todas as informações do Free Fire. Eita, papo reto? Ele tá falando, ó, tá soltando tudo na live dele, não? Não. Explanando tudo, ele tá lá na live dele. Ele tá soltando todos os podres do passado. Todos os podres do passado. Cadê? Vou deixar ele aqui. Olha lá, ó. Contando, o nome da live é, contando todos os segredos do jogo. Eita, pô. Ele tá contando o negócio lá do tio Sam. Tá contando tudo na live dele. O Free Fire, a cada atualização, ele escolhe a sua arma do meta, mano. Ele escolhe a arma do meta. E veja, como que eu sei qual que é a arma do meta, mano? É muito fácil. É muito fácil você entender a arma do meta e qual que é essa arma e como você identificar e usar. Mano, é muito, muito fácil, ó. Vou mostrar pra vocês, mano. Vou mostrar pra vocês agora. Vocês que jogam assim, tá ligado? Acho que pouca pessoa pegou essa visão ainda. Qual que é a melhor arma do rush? Qual que é a melhor arma de longa? Eu vou pegar aqui. As que estão sendo mais utilizadas. O Fire 20 diz qual que é a arma do meta, tá ligado? Vocês já repararam, quando você pega uma arma, você percebe que a arma tem uma etiqueta. Vocês estão vendo a etiqueta aqui, ó. Berserk. Todas as etiquetas do Free Fire, elas são uma rotulação da arma e de quão boa ela é, tá ligado? Quão boa essa arma é. Pegaram a visão? O áudio tá... Tá vendo? A diferença? A Trogon, ela tem um Berserk também, a mesma Berserk, a mesma altura de Berserk que a Balbal. Porém, a Balbal, ela tem um Berserk dourado. E a Trogon, ela tem um Berserk roxo. Pegaram a visão ou não? Já consegui entender aqui que tem uma diferença. Tá? E BG? Qual é a diferença, BG? A cor da... Da parada, ó. Tá vendo? A Minilze? Também, ó. Taxa de disparo. Dela é dourado. Ó, tá vendo? Aqui já tem um azul, aqui já tem um verde. Tá ligado? Então, o Free Fire, ele quer te dizer quais são as armas que você deve jogar. Chegar a visão ou não? Igual, se eu entrar aqui pra vocês, eu mostro pra vocês a minha planilha, tá? Eu tenho uma planilha aqui, rapaziada. Cataloguei todas as armas do Free Fire. Prestei atenção nisso, que tinha TEDs, as armas, tá? E pra ficar mais didático, pra vocês entenderem o que cada parada quer dizer, eu vou mostrar, tá ligado? Quais são as diferenças das cores? Mano, pra ficar mais didático, pra ensinar os meus jogadores, eu... Eu inventei um nome pra cada categoria, tá ligado? Tudo que é verde, todas as armas que tiver o rótulo verde, é arma merda. Tudo que tiver rótulo verde é arma merda. Se a arma tiver já tags azuis, ela é uma arma normal, mano. A roxa, ela já começa a indicar que a arma tem ali um diferencial, tá? Já a Trogon, ela tem o Berserk roxo, tá ligado? Mas o que é o Berserk? O Berserk, ele diz que se você descobrir a distância exata do dano efetivo da arma, você num confronto direto com outro inimigo, você vai ter mais sucesso que ele ou não. Pegou a visão? Provisão, você tem que descobrir a distância da arma, pra ela ser efetiva de fato. Pra fazer aquela determinada função do rush. Todas as armas que tiver o Berserk dourado, ela é a melhor arma de rush do jogo. Ela é a melhor arma de rush do jogo. Todas as armas que tiver o Berserk dourado, são as melhores armas de rush do jogo. Então, rapaziada, pra quem ainda não se inscreveu no canal, fiz minha primeira livezinha hoje. Já estamos aqui com 478 inscritos. Quem puder ir lá aparecer, fortalecer, vou estar deixando o link aqui em cima pra vocês. Vai lá, se inscreve, que vai ajudar bastante aí nessa nova fase de lives e tudo mais. Fechou? Boa noite, tropa. Valeu! Flux também anunciou Line Feminina DCS, né? Ou melhor, lançou o teaser, vai anunciar oficialmente hoje, às 18 horas, né? Que era da B4, às Demons. E a Garena Tropa que fez homenagem pra mim com a calça Angelical Radioativa. Obrigado, Garena. Angelical Verde, filho. Essa aqui o nome é Angelical Radioativa. Chegou a masculina. Ah, não tenho baixado. Basta feminina. E o Jean tá lançando um app ali, ó, sobre finanças, pra organizar ali seus gastos mensais e muito mais. Ainda tá na fase de lançamento. Essas duas equipes que vão continuar na nossa competição, né? Nem se classificar pra final. É continuar, porque a pontuação não zera. Inclusive, tabela geral que tava tanto sendo pedida pela galera de casa. Tá aí. O Idi Revela chegou à marca dos 109 pontos. A equipe da CEO se manteve na 12ª posição, apesar de uma queda muito boa no dia de hoje, né? Mas, infelizmente, estão com apenas 89 pontos. A própria E1 fazendo 3 pontos a desbanca a equipe da CEO. Nós, na bala, nós tava muito bom na bala, tá ligado? Só o que faltou no segundo dia mesmo foi nós ter objetivo dentro do mapa, tá ligado? Eu até separei, eu tava assistindo ontem o campeonato, até separei uns bagulho aqui pra depois mostrar pro complexo. O que que é a gente tava sem objetivo? Tinha hora que a gente matava, a gente pegava tipo umas 5, 6 kills. Só que daí a gente tava sem objetivo, tá ligado? Tipo, às vezes pegar um radinho, ver onde que vai fechar a safe, jogar pra safe e tal. Faltou muito isso daí, coisas que a gente fazia antes e a gente não tava fazendo, tá ligado? Tá também. LP, por que o Fluffy não jogou no segundo dia? Rapaziada, pô, às vezes a gente tá procurando dar segurança pra jogador. Daí no primeiro dia, na hora já não foi bem, tá ligado? Aí se eu coloco o moleque no segundo dia, sendo que o desempenho do primeiro não foi, aí coloco o moleque no segundo dia pra pegar confiança, pra jogar confiante, e daí vai mal, aí o moleque acaba tomando um hate. Tinha gente já xingando o Fluffy, sem o Fluffy tá jogando, viado, tá ligado? O Fluffy nem jogou a Coliseu e tinha gente xingando o Fluffy. Coisa, tipo, o moleque fez o quê? Nada! O Lucas Rafael também falou que vai lançar um campeonato de 40 mil tropinhas, olha só. Espero que ninguém reclame da premiação. Só faz o P, né? Eu só vou fazer de todas as equipes participarem, né? Se todas as equipes participarem. Tem que valer a pena, esse projeto vai dispor muito do meu tempo e espero que vocês gostem. Bora guardar, né? Legal isso aqui. Muito bom, na verdade. Toma. Aí, ó, tá vendo? A camiseta a gente usou pra essas fotografias, pra esses bagulhos, tá ligado? Aqui, ó. Fiz bem que ela tá me afeliz no lanche, tá? Baneirinho. Aí, isso aqui, o admirando, o lanchezinho no braço. Assim, mano, a gente tenta trazer uma parada meio de gastronomia com lanche, mas também um lifestyle meu, tá ligado? O bagulho mais estiloso, pá. Aí, ó. Comendo o combo. Vai ter combo de lanche com nuggets, lanche, batata, pá, tá ligado? Ó. Ué, mano, essa fotinha aqui tá irada, hein, viado? PH também, né? No seu novo programa da 1LuckyClub. Vai lançar o robô nessa terça-feira. Aí na próxima terça-feira é o gato. E na próxima terça-feira, né? Gaulês. Também da hora isso aqui. O Narito também trouxe pra gente que a Garena anunciou a final da Pro League Tailândia na Season 8. Que vai ter entrada grátis e presencial, mano. Ele relembrou também que a última edição que teve final presencial foi em 2021, mano. Ou seja, dois anos atrás, na Season 4. E o Tuzin Tropa que tentou fazer live no YouTube, mas não conseguiu. Porque tomou restrição, né? Na época, ele era de menor de idade. E mesmo assim, esse ban aparentemente já tá na conta dele até agora. Ele não consegue fazer no YouTube. Então, só na Twitch. Que porra, o que é isso, cara? Que porra, o que é isso? E esse vídeo que você está vendo aí do Tio Novo jogando em primeira pessoa, se você quiser aprender, eu também já tenho um vídeo aqui no canal e é esse que você está vendo aí na imagem. É só acessar. Tetrazito também ontem já confirmou, né? O time da JF segue firme e forte com o objetivo de se tornar o top 3 cenário emulador até o final do ano. Não existe a possibilidade de sairmos do cenário. Pelo contrário. Agora que os investimentos foram realizados, a pausa das competições da JF Coliseu foi uma decisão pessoal. Não tem nada a ver com o tempo. Os cangaceiros chegaram de vez. Não tem essa de sair, não. É isso, né? Sucesso aí para a JF e bora que bora. Ontem também, galera, uma notícia que impactou a todo mundo, né? O cenário de esportes como um todo. O Aspas anunciou sua saída da Laude de forma repentina. Isso é que viralizou, mano. Mais de um milhão de visualizações esse post dele. O Greg, né? O futuro jogador da Laude disse. Não, Aspas. Você não, né? Deve ser fanzaço do Aspas. E se você quiser entender o motivo da saída do Aspas, galera, tá no meu canal do Valorant. O link tá aí na descrição e também no card, tá? Vídeozinho de 7 minutos e você já fica sabendo de tudo. É isso. Resumou aí, galera, da Copa, né, fiá? Sabucão, quem também tá por aqui é a rapaziada antissocial que capitaliza o Lúcio agora deixando o top 3 liberado e a antissocial tem 16 abates aí para esse endgame. Olha quem tá chegando. Mais um. Foi um, pá, pá, pá. Foram dois, pá, pá, pá. E... Ó, 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 ó. Deixa eu pousar aqui. Deixa eu pousar. Tá virando abate de graça, meu Deus do céu. Macrinho, rotações, deita o primeiro. Antissocial 17, 18. Vai somando aí, cabelão. Absurdo. Olha essa bala. JN Trem pegou no pulo. Que isso? Ai, papai! JN, seu maravilhoso. E eu vou falar. Que par... Com desabate, Nazaré entrega a partida com 20, redondinho. Pra começar com... A galera da IES com 13, abate um show. A parte brilhando demais nessa partidinha número 3. Nossa! Que isso? É o como. JN Trem, aquele salve, derrubou o Santos. Vai caindo, olha isso! Que isso, MT! MT! Uh, fica aí, olha o estrago. Vai caindo todo mundo. O gás vai complicando. Alô, IES. E vai ser um buiaco magrinho de tudo, será? A galera, olha isso. Pulou o Sabitar. O Gil derrubou primeiro. Vai caindo o Sabitar agora. Será que complica? Cixx confirma a eliminação. Vira um 3x3. Santa F bem distribuídos, porém... Eita, MSL! Vai voar, vai voar. Meu Deus do céu. Cixx derrubou todo mundo! Pô! E Macrinho, rotações menorzinha contra Chauan, Sacola e Nete. Nossa Senhora! Creto! Chauan! Que bala foi essa, Cabelão? Espetacular. Os homens estão brilhando. Deitou mais um. E amassados, doutrinados. Flávio Medellin. Pô! É um abraço. A gente não vai cantando nada de jogo. O pessoal está nos ouvindo. Amém. Ouviu, falou da punição. Quero ver. Novezinha, passa a visão. Vai ser Lôs e Crias. E Crias assim na lata? É. Mas está rolando coisinhas assim? Sempre tem. Ah, é? Hum, gostei. É isso. Terron e Serol que lutem. Eita! E a tabela do dia ficou assim. Flamengo Medellin é a equipe que mais pontuou com 205 pontos. Faz o P também. Com alguns deslizes conseguiu 157 pontos. E a Lois, que fez também na casa do 150. Até o momento, o Shaoan e o Sacola são os MVPs da competição. 35 e respectivos 32 abates. Porém, o líder até o presente momento é a F99. 346. O Flamengo Medellin com o dia de ontem colou na tabela com 335. E a equipe dos Prias vem logo atrás com 312. Todas as equipes até o presente momento tem 12 quedas. A VG não está caindo em pique? A VG cai em pique, não é não? Está aí mesmo? Mas será que nós não vamos jogar Campo do Índico? Ah, é? Verdade. Parai, pensando agora por esse lado. Não faz sentido agora. Universidade, onde você cai, a VG? Universidade, caí naquele mapa lá. E quem quebrava vocês lá? Quem quebrava nós lá? Ah, muito time, pô. Nós. Carra menina, vários caras. Mas, tipo assim, não foi... Não foi por causa, tipo assim, deixou de convidar nós. Eu sei, tá ligado, tá ligado. Foi, foi... Foi outra questão. Foi esquecimento mesmo, certeza que esqueceram, viado. Eu acho que foi convidando todos os times e daí esqueceu, sei lá. Ou, eles não iam fazer pontos corridos e daí mudou para 12 times e daí... Teve que fazer o bagulho, tá ligado? Viado, essa hora de desapostagem. Olha, não, Bruno, você se perde, não? Vai ter, vai ter, vai ter. Esse mês ainda, filho. Depois que acabar do mapa aberto, vai começar do 4v4, tá ligado? Você perdeu na arena? Aham, vai para o inicial? Presencialzinho, né? Ah, vai ser o quê? O UMP? Os caras estão botando boa carapina agora, velho. Ah, isso aí é paia, viado. É, viado. Carapina e baobau é paia, estraga o 4x4, velho. Carapina e baobau é paia. E aí, mano. Os caras fez o que eu imaginei, rapaziada. Os caras tirou, mano. O bug, viado. Joga ranqueado, mano. Eu tinha feito tudo certinho, mano. Mas esse bug era de entrar pelo mobile na casual, depois entrar pelo emulador e se matar, tá ligado? Aí não podia fazer o grupo entrar na mech. Só que, mano, os caras... Os caras arrancou, viado. Os caras arrancou o mapa pela raiz, mano. Os caras tirou o bagulho, viado. Que ódio, mano. Mas, enfim, rapaziada. Bom dia pra geral, mano. Mais uma livezinha daquele pique. Começando, né, tropa? E pra você, galera, responda aí nos comentários. Quem é o maior e o melhor? Elizin e Guizin, quem é o maior e o melhor? E entre o JV e o Fallen, quem é o maior e quem é o melhor? Entre o Ghost e o Tuzin, quem é o maior e quem é o melhor? Entre o Terror e o Tchunove, essa aqui é difícil, tá? Quem é o maior e quem é o melhor? Mito e Rikun, também é muito brava essa daqui. Complex e Cincy, o maior e o melhor. E o Bak e o Dantz, quem você acha? Já o Lucy e o Jordan. E aí, pra finalizar, Matibala vs LP. Comenta aí pra você e na sua opinião. Ai, mano, essa ranqueada tinha que voltar, velho. Você é louco, eu sou o cara mais feliz do mundo jogando ranqueada. E além disso, o Trouxe Fox foi mais um influenciador que a Garena liberou. Até o momento, a gente tem sete influenciadores na minha conta. Vamos ver se em breve a gente vai liberando mais nomes. O Tetezito já dizia, falei com o Playhard aqui em Recife, né? Teve o campeonato CBLOL. E pedi uma ajuda pra aumentar a premiação do cenário emulador. Vai dar certo. Será que o PH vai falar sobre isso, galera? Vamos aguardar, né? Coisa boa, pra ao menos. O Dennis, ele fez teste. Só que, teoricamente, parece que ele não foi aprovado. Tipo, eu acho que é tipo assim... Eu vou te dar um exemplo. O time não tá legal. O menino entrou. Aí, tipo, meio que o time também não... O menino não conseguiu desempenhar um bom resultado, entendeu? Tá legal. Aí, a torcida pegou muito no pé do Dennis. Tipo, nem é culpa dele, tá? Mas, tipo, a torcida pegou no pé porque, tipo... Quando ele entrou, parece que o time decaiu. Entendeu? Eita, lasqueira. Mas o moleque é bom. Eu, 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 ó... Foi quantas pessoas fez teste lá? Ah, que eu saiba... Que eu saiba, duas. Mas ninguém passou, não. Ninguém passou. Ninguém passou. Desses dois aí, ninguém passou, troca. Obrigado, João. Rapaziada, slot 2, mano. Só tá o Greg... Só completando só, né? Esse cara, ninguém, não sei lá, tem dinheiro pra pagar multa, não. É, tá foda mesmo. Agora tá doido. Se for pra alguém sair, acho que só no final do ano mesmo. Ah, oportunidade que tinha pra sair, ninguém convenceu e ficou, ué. Eu acho que a maioria dos times é no final do ano que vai acabar o contrato de geral. Pode ser que a dança da escadeira aí seja, assim, extravente. Porque, tipo, assim, não vai ser o contrato de, tipo, 3, 4... Não, o Lucas Rafael, não. Eu falei que ele ia receber duas propostas. Eu falei que ele ia receber duas propostas. Não, é, é o contrato de todo mundo até o final do ano, cara. Tudo será, tipo, e fala, ninguém mais vai contrato de um ano inteiro. É seis meses e é. Só o pessoal lá da PEN. Só o pessoal da PEN. Eita! Jack Bach. Vixe, lá veio o cara, querido. Por que é a pessoa que tá cuidando dessa situação no fluxo agora? Ah, eu falei isso em live ontem. Eu falei em live. Depois que o Bach e o Ghost saíram, meio que fizeram um tampão. Só vão corrigir o final do ano. E o que eu sei é isso. Me falaram. O Ghost tá onde, o Ghost? Sei lá. O que é que eu falo? Ah, geral, recuperaram. Jogo de recuperação agora, o Travão. Jogo de recuperação. Rapaziada, faz quatro pessoas na live, hein. Tamo junto, obrigado, mano. Tiagão já tá fazendo todas as análises. Tá vendo se o jogo de recuperação dos caras tá bom. Mas, Tiagão, agora aqui uma análise sua aqui, Tiagão. Uma análise sua, assim. Desde quando começou essa queda. O que você achou, primeiramente, da queda do Scria, tipo, sem cada um lugar? O que você achou? Como assim, cara? Não, que caiu um em ilha, outro em Brasília abaixo, outro em Central. É, mano, não sei o que os caras pensaram e treinam, né, mano. Então, sei lá, mano. É treino, de repente, os caras fizeram aquilo ali pra, sei lá, mano. Tentar recuperar de alguma forma, pensando que os caras arruxarem ali em Central, sei lá, não acontece. Entendeu? E agora, o que você acha desse jogo de recuperação deles aí? Não sei, mano. Não sei de nada. Vamos ver aqui. O jogo tá rolando aí. Vamos ficar falando pra mim, pra mim, eu tenho que eu acho. É, sei lá, galera, eu quero jogar, irmão. E aí, tal. O bom entendedor tá ligado. Não, pô, não. Tem propósito ninguém, não, pô. Tá doido, mano. Mano, tem até zito. Ainda, 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 né, Thiago? Não, não vai ser nada. Ninguém gosta de coach que bota pro jogo do Corruchá, não. Hoje em dia, os caras acham que o fome é só posicionamento. Rapazé, vamos dar um papo reto, pô. Tá faltando coach bom no cenário. Tá faltando coach bom no cenário, olha. É a realidade. Porra, coach pra botar os caras pra jogar. Jogar solto, jogar pra frente, mano. Pô, tá foda-se, pô. É, mano, é só... Agora não, né, que a gente social recolvou, né? Que agora a VG tá com um papo rotatório, né? É, é. Mas, mano, aqui, ó. É só bem. Mas viu o time do Turzinho aí, né? É, dois. Mais quem aí que eu posso falar, mano? Bem, dois. Os cria tá tentando encaixar um jogo, mas não tá dando muito certo, tá ligado? Mas o estilo do jogo dos cria não é de rush, não. Mas jogo solto, meu irmão. De tu botar os caras pra fazer Troia. Botar os caras pra rushar e tiver que rushar e o caralho. Porra, aquela maluquice que ia lá. Não tem mais pra ver mais, mano. Tá tudo porra é essa. Outro jogador também que voltou, o Free Fast, né? Foi o Juruba e tá na Falcons. Com o KVN, a Embed e o Ronald. O Silva também voltou pra equipe da K9. E agradeceu todo momento que passou. De meu futuro. TT quando? TT quando? Eu vou botar tag, troca. Pra não jogar os camps. Acaba que eu não tô nem conseguindo jogar Free Fight, troca. Tô nem jogando Free Fight. Mas esses dias eu joguei... Pô, eu joguei o campzinho ali de fakezinho, troca. Nossa. O pai matou 19, filho. Ué? Lançou o Angelical Verde, mano. Ontem também lá na live do Diagão dá pra perceber. O coach VT Telano e o TT Greg ali, ó. Formando a equipe pra jogar. O Samucão já dizia. A questão é Noize e Tintuzinho voltando aos treinos. Quem é o quarto jogador? O Jean já doutava. Cadê a parte do senhor pra geral? Daí o Tuzinho. Cadê a Noize, né? Que é o anúncio quanto antes. Até o PH também tá cobrando o Jean. Cadê a Noize? E já vazaram aí, né, galera? A gente falou isso no vídeo de ontem. Mas agora o Tuzinho também apareceu com a tag TT. Tuzinho e Fubu, o que que é que é que é que é que é que é? Não tem mais sombras de dúvidas, né? Ah, o Takahari. Vai ficar assim mesmo. Ô, Tô. Tô. Esse final de semana tu sumiu, viado. Fui convocado ali, viado. A Carlinha entrou pra jogo, viado. Não vai ser aí. Não vai ser aí, cara. Ah, porra, do nome da conta. Aonde? Não é que? Sei lá que cup que era, viado. Pesou ou não? Não sei, mano, mas eu vou comprar a tua, viu? Eu tava numa ilha aí, viado. Pô, tu sumiu, moleque. Mandei mensagem. Morreu? Foi? Eu tava numa ilha, cara. E aí, Waddlezão. A gente vai jogar o... O Tuzinho agora vai poder ficar jogando de... De fake, tá ligado, tropa? Eu não... Mano, não sei se eu vou conseguir jogar sempre não, tropa. Tô tendo muita coisa pra fazer, mano. Tô nem conseguindo jogar a Free Fire, na real. Pra entrar de tarde e tal, acho. Mas eu vou... Vou ver se eu consigo jogar esse cup do Weed com o moleque. Pra dar uma marolada. Acho que vai ter o cup do Weed que vai dar... Eu vou jogar com o moleque. E tem mais um outro cup aí, mano. Tem que ver com o Tour depois. Tudo que sabe. Aí é Team Tourzinho. Depende. Ô, treinou duas horas amanhã, tropa. Tem duas horas amanhã, tropa. É mesmo? É o primeiro hoje. Amanhã estou off, de novo. Oxe, amanhã tem cup, cara. Quatro horas. Eu não vou poder jogar, não, cara. Amanhã é a primeira aula do curso, cara. Cinco horas. Meu Deus do céu. Tá trolando, tá vendo aí, tropa? O cara não tem foco pelo Team Tourzinho. É, Team, toma, toma. Ixi. Ixi, sai fora, rapaz. Sai fora, rapaz. O Jato tá perguntando o que era TT. Toma, toma. E no vídeo de hoje, você vai ver.